Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Rapaziada, estamos aqui de volta em Metal Slug Awakening e a gente vai estar trazendo no vídeo de hoje mais um videozinho de dicas sensacionais aí pra vocês que estão jogando Metal Slug Awakening. É isso mesmo, bebezito! No vídeo de hoje a gente vai estar falando aí um guia completasso sobre veículos. Tudo sobre veículos. Como você vai estar conseguindo, quais são os melhores a gente vai estar trazendo depois no anteliste, viu? Mas hoje a gente vai estar trazendo aí basicamente, vai falar um pouco sobre todas as habilidades. A gente vai estar dando aquela discutida porque eu sei que vocês vão estar comentando aqui nos comentários quais são aí os que vocês acham que vão estar funcionando melhor em cada modo, tá rapaziada? Mas antes de tudo, deixa aquele likezão insano, deixa aquele comentário e vamos embora, bebezitos! Porque o vídeo de hoje vai ser sensacional demais. Tamo junto! Beleza rapaziada, vamos embora aqui pra gente ser o mais rápido possível aqui. A gente tá falando aqui sobre os veículos aqui pra vocês estarem aprendendo tudo, beleza? Então, a princípio, a primeira parte que eu quero estar mostrando pra vocês é que a gente possui seis tipos de veículos diferentes. Rapaziada, tem umas diferenças enormes dentre eles apenas para PVP. Para PVP, tudo tranquilinho, bem de boas, não tem diferença nenhuma. Já pra PVP, a gente vai estar possuindo aí duas habilidades limitadas, tá? Tanto pra Confronto Primordial, assim quanto pra Arena Suprema, beleza? Beleza, Sérgio, mas como assim se aqui só tem uma habilidade pra Arena Suprema? Justamente o que a gente vai estar comentando hoje no vídeo, rapaziada. Na promoção, a gente vai estar encontrando aqui na Patente 3. É claro, vai estar demorando um pouco pra vocês estarem liberando a Patente 3. Mas você vai estar encontrando a habilidade que você vai desbloquear quando você libera a Patente 3, tá? Do Confronto Primordial. Pois é, olha só, a princípio, né? A habilidade aqui, metralhadora aqui do nosso Mecha pesado, tá? Que vai estar nos dando um exclusivo do Confronto Primordial. Que use a colisão do aço uma vez imediatamente após invocar um veículo. Danificando e diminuindo a velocidade das unidades inimigas por 30% ao acertar por 2 segundos. Cara, isso aqui é uma habilidade que vai estar sendo liberada aí apenas na Patente 3. A gente mostra aqui no Metal Slug, tá, rapaziada? Que é o nosso canhãozinho na Patente 3 também libera uma habilidade do Confronto Primordial. A invocação do veículo cria uma onda de choque que causa dano e arremessa as unidades inimigas próximas para o ar. Também ganha um aumento de 5% de dano. Então, cada personagem, ele possui aí uma habilidade do Confronto Primordial também. Só que só vai ser liberado quando você consegue atingir a Patente 3. Mas, Sets, como é que eu faço pra estar atingindo a Patente 3? Pra atingir a Patente 3, basicamente, você vai estar precisando da peça de modificação avançada pra você estar utilizando, talpando aí a patente do seu personagem, tá, rapaziada? Ah, beleza, Sets, mas como é que eu faço pra estar pegando esse material? Se você clicar aqui em cima, rapaziada, basicamente, já vai estar vindo literalmente aqui pro labirinto aonde você vai tendo uma chance aí diariamente de você estar pegando, tá, essas peças de primordial aqui, ó, por exemplo, aqui tem 20 de estoque em comum, tá? Então, basicamente, você vai estar abrindo as chaves aqui, né, do estoque e vai estar procurando lá, tentando, aqui é sorte mesmo, vai estar tentando procurar aí essas pecinhas de modificação avançada, tá, rapaziada? Se eu não me engano, tem algum local bem específico aqui, caso tenha, eu vou estar falando pra vocês nos comentários aí, tá, aonde vocês podem estar comprando essas pecinhas também, tá, rapaziada? Cara, assim, sinceramente, aqui do labirinto, mano, os principais prêmios, cara, sem dúvida nenhuma, são esses dois fragmentos do veículo aqui, até você estar liberando ele. Ah, Sets, o veículo do Expresso do Metal também, com certeza, assim como o Monstro Prefuratriz, inclusive, dos seis itens aqui, né, galera, eles são aí, um dos três itens aí que eu não possuo, tá? Seria o Monstro Prefuratriz e o Expresso de Metal, que eu já aviso pra vocês se o Expresso de Metal é o melhor veículo para PVP Confronto Primordial. Eu vou estar trazendo um vídeo bem específico assim que eu estiver pegando ele, faltam apenas sete fragmentos aqui pra gente estar conseguindo, tá? Mas eu já falo e assumo a princípio aqui de todos esses que a gente possui, ele é o melhor pra Confronto Primordial, tá, rapaziada? A gente falta apenas sete fragmentos aqui, uma forma de você estar conseguindo pegar fragmento além do labirinto, apenas do Expresso, é através da loja, na qual vocês vão poder estar pegando aí semanalmente aí dez. Eu já peguei os meus, peguem o de vocês, beleza, rapaziada? Isso aqui vai ser de suma importância pra vocês estarem conseguindo aí o fragmento do personagem. Na semana passada eu esqueci de pegar, então já deveria ter esse Parangolé na conta, só que eu não peguei na semana passada, acabou que faltam aí sete fragmentos, aqui eu tô muito bolado por conta disso. Mas sim, Nocia, ele foi um meta top, top dos top, tá, no PVP do Confronto Primordial, e eu não tenho dúvida nenhuma que aqui também vai ser, beleza? Eita, papacapim! Mais sete, o Monstro Perfuratriz a gente também vai estar conseguindo através de labirinto, apenas através de labirinto, e é muito pouco fragmento, como vocês podem notar. Eu já tenho quinze deles, tá, tive aí um pouco de sorte, e um dia eu consegui pegar quatro, eu fiquei, caraca, mano, que sorte foi essa? Mas tudo bem, Monstro Perfuratriz tá aqui, a gente só consegue ele através de labirinto, beleza? Voltando aqui pro Meca Pesado, rapaziada, e voltando pra falar um pouco sobre as promoções de Arena Surpresa, Arena Confronto Primordial, eu já falei da promoção que você consegue apenas na Patente 3, tá? Em cada um desses personagens, eles possuem habilidade pra Arena Suprema, Arena Suprema é basicamente aquele PVP que ele é automático, tá? A gente possui aqui, ó, no nosso Meca Pesado pra Arena Suprema, é, dentro de um grid do veículo, ganha 8% de escudo no início de batalha, e recupera 1% de energia de habilidade Suprema a cada um segundo por 10 segundos. Então, cara, basicamente aí, a gente vai tá colocando, né, esse personagem aqui, rapaziada, dentro do nosso personagem. Ô, rapaz, lá, ele, a gente vai tá colocando dentro, não, mas no meio, ixi, meu Deus do céu, mesmo no meio a gente vai colocar aí o nosso personagem, tá? A gente vem aqui em preparar, ó, se ele tiver um grid de distância aqui, ó, pra outros personagens, ele já vai tá ativando aí todos os escudos pra todo mundo. Se eu colocar ele aqui na frente, ele não vai ativar aí o grid do... pra o nosso personagenzinho Tarma aqui, tá? Só ativaria pra esses dois aqui, porque só tá um grid de distância aqui, não encaixaria aqui. Mas aqui no meio, acaba que ele se encaixa aqui pra todo mundo, e todo mundo vai tá ganhando aí o bônus dele, beleza? Isso aqui é de suma importância também, tá? Se a gente estiver utilizando aqui esse veiculozinho aqui, rapaziada, basicamente ele vai ter uma outra habilidade aqui, ó, que é personagem dentro de um grade na frente do veículo, ganha 20% de aumento de dano por 12 segundos. Ou seja, se eu quero que a minha personagem aqui, Laila, ela ganhe esse bônus aqui de 20% de aumento de dano, eu vou colocar o tanque na frente dela, entendeu? Atrás, no caso, tá? Porque quem vai ganhar o bônus é o da frente, tá? Se eu quero que o Tarma ganhe, vai ser aqui. Então, apenas o Tarma irá ganhar. Se eu quero que esse aqui ganhe, vai ser aqui. Então, a Arena Suprema vocês vão ter que tá aí, meio que deixando uma equipe bem legalzinha, bem bonitinha aqui, tá? Já o Camelo, rapaziada, ele tem o controle armado. E ao entrar, a unidade inimiga atribuída na mesma posição do seu Camelo na formação é atordoado por 3 segundos. Ou seja, o personagem inimigo, né? Quando você vai tá vendo lá a habilidade dos personagens, você basicamente vai poder ver qual é a composição inimiga, tá? Você vendo qual é a composição inimiga, você pode tá alterando a sua composição pra tá vencendo, né? Então, você vai colocar, por exemplo, o Camelo aqui no meio, onde tá um personagem inimigo que é o mais forte, por exemplo, ou algum personagem de suporte que vai deixar o seu personagem atribulado. Então, você vai deixar ele aqui e na outra linha inimiga, tá? O personagem que tiver na posição 2 vai ficar aí atordoado através do controle armado por 3 segundos, beleza? Cara, muito sensacional. Eu curto bastante, tá? Claro, vocês vão tá utilizando os mecs de vocês da maneira correta, da maneira que vocês quiserem, tá? No entanto, velho, muito cabuloso sim, com certeza. A gente deixou aqui dessa forma aqui, tá, rapaziada? Mano, eu curto bastante aí, tá, os veículos do jogo, tá? Basicamente aqui, velho, cara, todos os veículos aqui são bons pra algumas coisas específicas, tá? Principalmente PVE, PVP e muito mais outras coisas. Certo, e esses outros 3 carros que você já possui, você conseguiu aonde? Tá, o primeiro e o segundo, basicamente o Camelo a gente ganha no início do jogo, né? Pra gente tá aprendendo um pouco sobre veículos. O segundo você vai tá ganhando no sétimo dia de login. E esse meca pesado a gente conseguiu aqui através da nossa loja, tá, rapaziada? Através da nossa loja mística aqui, tá? A gente vai ter aqui, basicamente, aqui o nosso VIP, o nosso sistema VIP. E no level 7, quando a gente atinge o level 7, a gente pode tá comprando aqui por 3.800 e uns quebradinhos aí, tá, de gema, de rubi, o nosso meca pesado aqui, tá, rapaziada? Então, basicamente, a gente consegue tá conseguindo ele apenas dessa forma aí, tá? Ele é um personagem peitinhozinhozinho, tá? Mas que vai tá durando por bastante tempo, tá? Inclusive, ele no PVP, ele vai tá durando por bastante tempo, tá? Apesar mesmo do Expresso Metal aí bater de frente com ele, velho, é o bicho cabuloso aí do Expresso Metal. Vocês vão ver aí, vão saber o que eu tô falando. O PVP vai ficar um pouquinho chato, viu? Eita, papagapim! Cara, eu não vou estender mais muito do vídeo não aqui, tá? Então, apenas dessas formas aí a gente vai tá conseguindo aqui, tá? Esses personagens aqui de graça, esse personagem aqui um pouquinho mais peitinhozinho, esses dois outros aqui de graça também, tá? E esse Alpaca aqui, rapaziada, ele é de um evento específico, tá, rapaziada? Ele veio apenas uma vez no Sia, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pegou, mas basicamente era só fazer login e a gente conseguia tá pegando ele também, tá? Mais um personagem aqui, ó, dentro de um grado, o veículo ganhou um acertamento dando por 15 segundos. É um personagem aí bem parecido com o Metal Slug, tá? Mas tem outros personagens aí no Sia também, né? Inclusive tem um lendário, tá? Um amarelinho, que ele é muito cabuloso também, cara. Na moral, o bicho é bom demais. Mas tá aqui, a princípio, nossos peitos pra gente estar mostrando o vídeozinho pra vocês. De Twitter, já deixa aquele likezão, deixa aquele comentário, um forte abraço e valeu! Tamo junto! É nóis!